Uma mensagem a respeito de coração. E nós vamos falar hoje no livro de Esdras. O tema da mensagem de hoje é um coração disposto para Deus. Se você quiser abrir sua Bíblia no livro de Esdras, capítulo 7, verso 10, dou alguns segundos para você fazer isso. Se não, eu posso começar a leitura aqui. Esdras, capítulo 7, verso 10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e ensinar em Israel os seus estatutos e seus juízos. Vou repetir. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Como nós acabamos de ler, Esdras era um sacerdote que tinha o coração disposto. Isso é o que o texto acaba de dizer para nós. Mas o que seria ter um coração disposto, Lucas? E para que devemos dispor o nosso coração? Provérbios 4, verso 23, diz o seguinte Sobretudo o que deve se guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Precisamos cuidar do nosso coração para não desanimar, porque, como dizem provérbios também, O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Provérbios 15, 13 Nosso coração deve estar disposto para coisas importantes e não para coisas fúteis, pois Jesus disse em Mateus 6, 21 Porque onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Onde está o seu tesouro? Onde está o seu amor? Onde está a sua confiança? Ali está o seu tesouro. Ele amava tanto a palavra de Deus, Esdras amava tanto a palavra de Deus, que ele preservou o texto do Antigo Testamento e foi o compilador do livro de Salmos. Além de deixar o livro de Esdras escrito para nós. Esdras estava muito disposto, estava muito determinado, porque tinha algo muito importante para fazer. Era reconstruir a casa de Deus. O templo havia sido destruído e ele precisava ser reerguido a qualquer custo. Era muito importante. Por isso ele estava animado. Por isso ele estava determinado. Por isso ele estava encorajado. Esdras não tinha apenas o coração disposto, mas ele tinha uma vida disposta, porque ele viajou quatro meses inteiros da Babilônia até Jerusalém e ele não desanimou. E ele conseguiu completar a obra porque Deus sempre lhe dizia a boa mão do Senhor estava sobre ele. A boa mão do Senhor estava sobre ele. Você tem um coração disposto? O seu coração está disposto? Vamos aprender com este homem que tinha um coração disposto como não para buscar a lei do Senhor. Nós devemos ter disposição para buscar a lei do Senhor. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. Essa é a parte A do nosso texto. chave. Essa é a parte A do nosso texto chave aqui da mensagem. E eu gostaria de me atentar a parte B que diz e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então, nós devemos ter disposição para buscar a lei do Senhor. Naquele tempo em que Esdras estava tão ocupado trabalhando na reconstrução do tempo poderia dizer que já estava fazendo algo para Deus e não se dedicar a palavra para buscar a palavra de Deus. Mas Esdras ainda assim se dedicou à palavra de Deus porque ele era o seu sustento para a sua missão. Ele tinha prazer na lei do Senhor. Então, recapitulando. Naquele tempo, Esdras estava cuidando trabalhando muito ocupado construindo reconstruindo um tempo. Então, podia dizer que ele já estava fazendo algo para Deus e que ele não precisava se dedicar em buscar a palavra de Deus. Mas Esdras não era assim. Não tinha esse pensamento pequeno. Não tinha esse pensamento egoísta. Ele ainda assim se dedicou à palavra de Deus porque ele era sustentado pela palavra de Deus. Ele tinha prazer na lei do Senhor. Ele meditava na lei do Senhor. Esdras sabia como Josué só Esdras sabia que como Josué só seria bem sucedido se não se desviasse da palavra de Deus nem para a direita e nem para a esquerda. Josué 1.8 diz Não cesses de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo o quanto nele está escrito. Então fará prosperar os teus caminhos e serás bem sucedido. John Wesley dizia que os dias que mais tinha coisa para fazer que mais tinhas a fazer eram os dias que precisava mais de oração. Então se levantava ainda mais cedo para sua vida devocional. Então só assim começava o seu dia. eu me inspiro muito nessas pessoas eu gosto muito de ler o que essas pessoas têm a dizer porque não é normal todo mundo tem a fazer todo mundo tem trabalho todo mundo tem uma tarefa e eu entendo muito quando você diz meu dia é muito cheio mas da mesma maneira eu vejo pessoas que também tinham dias cheios e eles arranjavam eles conseguiam tempo então desculpe meu irmão eu também tenho meus afazeres tenho diversas coisas para fazer mas nunca deixar de ler a bíblia deixar de buscar a presença de Deus ela nunca vai deixar de estar em segundo plano porque eu tenho coisas para fazer se Jesus é a razão da minha vida se Jesus é o Senhor da minha vida ele que vem em primeiro lugar então Esdras aqui com certeza poderia usar como falta de tempo a reconstrução desse templo mas não ele mesmo assim se dedicava em buscar a palavra de Deus John Wesley um homem muito famoso ele dizia que os dias que ele tinha mais coisa para fazer eram os dias que ele precisava mais de oração e é verdade os dias em que nós estamos mais atribulados mais cansados mais cheios de coisas são os dias que nós vamos passar por mais dificuldade então esse homem se levantava mais cedo para que não fosse um problema ele não fosse um problema para ele ah eu tinha muita coisa para fazer eu vou deixar para depois de ler a palavra de Deus meu irmão a palavra de Deus é o nosso alimento assim como você vive nós vivemos para comer para nos alimentar a palavra de Deus é o nosso alimento não só de pão viverá o homem mas de toda palavra que procede da boca de Deus precisamos ter fome e sede da palavra de Deus precisamos buscar a palavra de Deus e agradecer porque a palavra está perto de nós na tua boca e no teu coração pois sabendo que haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina pelo contrário ser carcião de mestre segundo as suas próprias cobiças como que sentido um coceiro nos ouvidos isso já tem acontecido precisamos ter a palavra de Deus no nosso coração na nossa boca na nossa mente precisamos voltar a palavra de Deus e buscar enquanto se pode achar porque eis que vem dias diz o Senhor em que enviarei fome sobre a terra não de pão nem sede de água mas de ouvir as palavras do Senhor meu irmão busque a lei do Senhor tenha disposição busque a palavra de Deus examine leia ore disponha o seu coração para buscar a palavra de Deus segundo ponto que nós podemos observar naquele texto no versículo 10 de Esdras disposição para cumprir a palavra de nada adianta apenas saber e aprender a palavra de Deus se a gente não cumpri-la Tiago 1 22 diz tornai-vos pois praticantes da palavra e não somente ouvintes enganando-vos a vós mesmos sejamos praticantes da palavra de Deus o maior exemplo é a prática recentemente gravei para a TV um tema e eu usei como exemplo essa essa comparação a comparação de um pai e um filho quando o pai pede para o filho fazer algo e o pai não faz isso que ele pede o que vai ficar marcado na cabeça do filho não é o que o pai fez não é o que o pai falou mas sim o que o pai fez as nossas atitudes refletem aquilo que as pessoas guardam não adianta você ter um discurso bonito não adianta você ter palavras bonitas se você não faz aquilo que você fala então o maior exemplo é a prática existe um provérbio chinês que diz o que eu ouço eu esqueço o que eu vejo eu lembro o que eu faço eu entendo precisamos cumprir a palavra de Deus obedecer para então entender às vezes não entendemos a vontade de Deus nas nossas vidas como por exemplo Pedro quando Jesus mandou lançar as redes após uma noite de pescaria joga para o outro lado Pedro muitos não entendem as palavras de Deus como por exemplo também Josué quando mandou o povo marchar em volta de Jericó e gritar como por exemplo Namã quando o profeta mandou se banhar sete vezes no Rio Jordão o cego que Jesus se mandou lavar no tanque de Siloé os copeiros quando Jesus mandou encher seis talhas de água e muitos outros muitos exemplos muitos não entendem eu não entendo muitas vezes a vontade de Deus mas todos esses que eu usei de exemplo não entenderam podiam ter uma pulga atrás da orelha mas eles obedeceram e todos que obedeceram a palavra de Deus viram ela se cumprir vemos muitas pessoas que dizem sobre alguém que ainda não se converteu ele ou ela não conhece a verdade mas apenas conhecer a verdade não adianta apenas saber apenas é saber falar alguns versículos da bíblia não é suficiente é preciso cumprir a vontade de Deus muitas vezes sofremos por tempos por tempos muitas vezes sofremos por tempos até cumprir aquilo que Deus tem para as nossas vidas e só quando resolvemos obedecer somente a ele é que ele opera nós meu irmão obedeça a palavra de Deus cumprindo a sua vontade e você verá coisas poderosas disponha o seu coração para a palavra disponha o seu coração para obedecer a palavra e último último tópico da mensagem de hoje disposição para ensinar os estatutos além de buscar a palavra do Senhor e além de viver uma vida de testemunho daquilo que ele pregava Esdras também se dedicava a ensinar os mandamentos do Senhor é urgente ensinar a vontade de Deus pois Jesus nos mandou ide ide portanto fazei discípulo de todas as nações batizando-as em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo ensinando-os aguardar todas as coisas que vos tenho ordenado e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século Mateus 28-19-20 é tempo de pregar a palavra de Deus em todo lugar em todo tempo como diz o mandamento estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração tu as inculcarás a teu filho e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas Paulo dizia também para o jovem Timóteo prega a palavra quer seja oportuno quer não corrija repreenda exorte com toda longanimidade e doutrina pois toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino para a repreensão para a correção e para a educação na justiça não podemos perder as oportunidades de pregar a palavra de Deus não podemos não podemos perder onde nós estivemos devemos falar da palavra de Deus devemos pregar a palavra de Deus devemos ter essa palavra na ponta da nossa língua quer seja oportuno quer não onde você estiver conte o que Deus te ensinou o que tem acontecido em sua vida as pregações que tem te marcado as histórias da Bíblia ensine a palavra de Deus dentro ou fora de tempo esta palavra não muda esta palavra não mudará esta palavra nunca mudará disponha o seu coração para ensinar a palavra disponha o seu coração para o Senhor nesse texto que nós lemos de Esdras na vida que nós lemos na vida de Esdras nós podemos utilizar três exemplos esses três tópicos que nós usamos hoje como ter um coração disposto busque a lei do Senhor cumpra a palavra cumpra aquilo que está escrito e ensine a sua palavra o coração de Esdras ele estava disposto para fazer as coisas de Deus e por isso ele foi bem sucedido em tudo o que ele fez muitas vezes as coisas dão errado porque estamos com o coração no lugar errado muitas coisas que possam estar acontecendo na sua vida estão dando errado porque o seu coração está no lugar errado porque o seu tesouro está no lugar errado através de Esdras até o coração do rei foi comovido para ajudar na construção do templo de Deus de modo que o rei Artaxerxes escreveu uma carta e mandou Esdras levar para se apresentar pedindo todo o material que precisasse por conta do rei olha o que um coração disposto causou dentro de uma cidade olha o que um coração disposto aconteceu dentro daquele lugar quando nós temos um coração disposto para fazer as coisas de Deus as coisas ao nosso redor mudam as situações ao nosso redor elas mudam muitos cristãos estão desanimados e sem disposição para buscar o Senhor muitos e é triste ver isso é triste ver o quanto está acontecendo isso em nossa sociedade em nossas vidas no tempo de Esdras o povo também estava desanimado e conformado com aquele sofrimento mas existia um homem que estava animado que se levantou e que fez a vontade de Deus nós precisamos de pessoas assim precisamos de pessoas determinadas com um coração disposto a fazer a vontade de Deus meu irmão não se conforme com o pouco não se conforme com o sofrimento Deus não quer isso para as nossas vidas e meu irmão entendo o que eu estou falando eu não estou falando que Deus não promete que nós não passemos por lutas por dificuldade muito pelo contrário no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo o que nós precisamos é termos corações dispostos a fazer a vontade de Deus quando um está disposto quando um se levanta este contamina o ambiente assim como Esdras contaminou aquele ambiente porque ele era determinado ele tinha um coração disposto e ele fazia a vontade de Deus então as pessoas se contagiavam inclusive o rei o rei se contagiou com aquilo meu irmão que a gente contagie a nossa nação que a gente contagie a nossa o nosso município o nosso estado a gente precisa fazer isso a gente precisa contaminar desculpe a gente precisa contaminar esse povo com a presença de Deus como cristãos precisamos retornar a palavra como prioridade em nossas vidas em nossa igreja alguns crentes não querem aprender a bíblia porque já acham que sabem e já acham que sabem demais outros não tem nenhum tipo de compromisso não estão nem aí com o seu testemunho meu irmão se apegue a palavra de Deus quando temos um coração disposto para Deus somos capazes de contagiar quem quer que seja quando temos um coração disposto somos capazes de contagiar quem quer que seja assim como Esdras ele contagiou o rei meu irmão o rei nós somos capazes de contagiar quem quer que seja com a mesma alegria com a mesma disposição de aprender cumprir e ensinar a palavra de Deus eu termino essa mensagem dizendo para você busque cumpra e ensine a palavra de Deus Deus te abençoe em nome de Jesus Deus te abençoe Deus te abençoe